Gente, estão chegando a troca de guarda, que é uma das grandes cerimônias. Fomos despachados aqui pela polícia. Isso aqui vale a pena ser filmado porque é uma cerimônia única. Esses Evzones, que são os guardadores reais aqui, vamos dizer, dos soldados conhecidos, é único no mundo. Isso é levado muito a sério aqui, não tem brincadeira, não tem gracinha, não tem coisa nenhuma. Isso aqui é muito sério. Um respeito fabuloso. Essa troca é feita de hora em hora. Existe um cerimonial e quando eles batem os pés, eles estão mandando uma mensagem para os soldados desconhecidos, que assistam os soldados desconhecidos, dizendo que eles não estão sendo esquecidos. Então tudo tem um simbolismo que as pessoas desconhecem, né? Então tá aí, é uma cerimônia bonita. Estou aqui filmando ao vivo para compartilhar com vocês. É isso que você tá falando, né? É isso que você tá falando, né? Muito bonito, a sincronia. Eu vou ser indicado, né? Sim. É isso que você tá falando, né? Sim. Realmente é uma experiência única. Felizes daqueles que podem presenciar ao vivo isso. Porque... É uma energia fabulosa. Tem gente que não sente nada, mas paciência cada um é cada um. Vamos acompanhar aqui em silêncio. Belo no ritual. Esses outros que estão aqui em pé vão substituir esses dois soldados que ficaram imóveis durante uma hora. Fica... A troca é feita de hora em hora, né? Porque... É desgastante ficar parado uma hora no pé aí. Vocês precisam ver durante o inverno... Ninguém se mexe a gelo. Olha aqui, atenção. Agora... Eles vão entrar para substituir os... Os colegas. Esse que fica fora é o que tá comandando... Essa troca. Olha que ritual bonito, gente. É, tem que chamar de ritual. Porque é um ritual, né? Muito bonito. Muito bonito. Olha, a gente tinha de arrepiar, viu? Eu já estive aqui outras vezes. Eu acompanho... Já acompanhei outras vezes, mas... É muito bonito. Muito bonito. Muito emocionante. É uma cerimônia muito emocionante. Isso é feito diversas vezes ao dia. De hora em hora, como eu disse. Mas é... Olha só. São movimentos difíceis. Coordenados. Bom! Tontini! Olha que bonito. Ah Gerard? Agora os soldados reais vão ser substituídos pelos que chegaram, tem o cerimonial de saída também, então vamos ver se a gente pega o som ambiente, olha que bonito, olha que coisa ali, olha a seriedade, não tem uma piscada de brincadeira, não tem gracinha nenhuma, mas tem um respeito incrível, tem palavras, tem um ritual, não é só um showzinho não, cada troca é um ritual, em respeito ao soldado desconhecido. Daqui a pouco eles vão se retirar. Vão ser retirados como começou, e depois ainda continua com o posicionamento dos guardas que chegaram.